Olá gente, bom domingo gente é Cícero 10 dias que eu estou querendo pegar uma galinha para almoçar, um galo também para minha irmã que quer comprar um galo aí 10 dias que eu estou querendo pegar esse galo e não consigo gente, pense numa agoninha para pegar esse galo, vou mostrar para vocês essa agoninha para pegar o galo gente, não é malvadeza que eu estou fazendo com o bicho não é porque eu estou querendo pegar o galo, mas ele não quer que eu pegue ele, veja a situação gente veja a situação gente, olha a situação desse galo olha ali, vem chega filho, chega chega filho chega filho, chega vem cá vem 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 ô galo danado vem vem cá vem vem é difícil pegar esse galo gente, é muito difícil para pegar esse galo chega filho, chega filho, chega olha esse ironhão o galo está rindo pegar tá ruim, ruim, ruim mesmo de pegar esse galo, o galo já tá cansado, tá com ela, aí eu não vou pular de fora chega, filho, chega eu pego, eu pego, eu pego eu pego um galo dele hoje pensa em uma agonia, gente chega, filho, chega chega ah, galo danado, vai dar meio dia eu não consigo pegar esse galo vai estar ali, ó deixa eu ver se eu consigo pegar ele agora calma tá ruim tá ruim, pra pegar esse galo tô conseguindo não não tô conseguindo mesmo pegar esse galo galo ruim de pegar galé ruim de pegar, gente vou ver se eu consigo por aqui tá ruim de pegar tá ruim de pegar ane tá ruim de pegar tá ruim de pegar tá ruim de pegar tá ruim de pegar aburro e ó não ó ó ó O garro danado Vou ter que pegar Pega Tá rindo, acabei de reciclar Tá rindo, tá rindo, tá rindo Mas vamos lá Vamos tocar ele ali na frente Gente, respeita isso Não é maltratar não Tô querendo pegar o gato Dessa de hoje Chega, filho, chega Vem cá, coelho Venha cá, venha Aí, coelho, é gato É tudo churado Chega, coelho Agora pega, agora pega Agora pega Peguei Você correu tanto Olha Gente Peguei tanto Corri Dez de Não sei nem que hora é Mas faz tempo que eu corro Daí desse galho Tá merda? Fique calmo Fique calmo, viu gente Então gente Eu repito novamente Isso não é Como é que se diz? Maltratando, tá gente? Só correndo atrás E essa galinha aqui Vai ir para a Paulista Minha irmã comprou Por 40 conto esse galho Achei que está com a língua Parece com quem esse galho, gente? Pronto, é isso aí Uhul Consegui Ali As minhas galinhas Né gente? A gente queria Vender também Comer Então Isso foi Isso foi agonia todinha Para pegar um galho, gente E peguei Chega, filho Chega, filho Chega Chega, filho Chega, filho Chega, filho É isso aí, gente É isso aí Eu peço desculpas Aí as pessoas Que poterem E assim Mas Cícero Você está fazendo Maltratando os bichinhos Não, gente? Estou com a rentra Quando está jogado Né, gente? Estou maltratando não Tá bom? Aquele abração Do seu amigo Cícero Gomes Agora eu vou Guardar ele Não fuja não Não fuja não